Rede Economia! Sabe onde você encontra a economia todo dia? Todo dia! Aqui, na Rede Economia. Azeite Borges, R$ 14,98. Alho, R$ 14,98. Ovos, R$ 30,00. R$ 8,95. Filhé de frango, Jaguar, o pioneiro, R$ 9,98. Calabresa Perdião, R$ 15,98. Fralda SuperSack Bumpers, R$ 9,98. Alvejante Vênus, 1,2 litros. 500 ml, sai por R$ 3,99. Brama Duplo Malte, R$ 2,99. Massa Cortada Sema, Madona Venta, R$ 2,79. Farinha de Trigo, Boa Sorte, R$ 3,99. Crème de Leite, Nestê, R$ 2,99. Maionese Hellmanns, R$ 5,99. Filhé de frango, Aça Fácil, R$ 12,98. Xampu Seda, R$ 7,99. Suco de Uva Integral Aurora, R$ 1,5 litro, R$ 14,79. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Beba com moderação. Eu, Fernanda Maia, agora também sou Rede Economia.